O Sonora Brasil possibilita o contato da população com a diversidade da música brasileira. Este ano o tema desse projeto Sonora Brasil é a música dos povos originários. Como não poderia deixar de ser, aqui em Sergipe nós ampliamos a proposta e transformamos o sonora na jornada dos povos originários. Nós inserimos elementos de discussão no campo da antropologia com a professora Beatriz Góes Dantas, do cinema, com várias produções no campo do audiovisual relativo aos povos indígenas. Hoje nós trouxemos para a academia, como a universidade, estamos levando-nos para o Museu da Gente Segipana, entre outros locais, para a nossa sede. E isso é somente para fortalecer a ação e estamos trazendo não só os povos originários que estão circulando através do Sonora, mas também os nossos indígenas, o povo da nossa terra, o índio da nossa terra, do nosso lugar, para que esse intercâmbio cresça e cresça forte. A Mesa Redonda discutiu a jornada do povo chocó para incluir cada vez mais os grupos indígenas na sociedade. Além da parte de palestras, o forte desse evento são as apresentações musicais dos índios. E eu acho que o Sesc foi muito feliz ao utilizar uma linguagem universal, que é a música, para através dela os vários grupos indígenas do Brasil apresentarem as suas expressões culturais. Apesar de ser universidade, a gente nem sempre tem esses discursos. A gente teve em abril o dia que a gente comemora o Dia do Índio e na universidade a gente não teve tanta essa visibilidade e agora está sendo importante para a gente. A programação do Sonora Brasil está repleta de literatura, palestras, cinema e educação indígena. E o melhor é aberta ao público. O projeto está aberto para todas as pessoas interessadas, comerciários principalmente, estudantes, pesquisadores, professores, pessoas que querem conhecer um pouco mais do repertório do campo indígena. Toda a comunidade está convidada, as inscrições são gratuitas. Basta você acessar a página do Sesc, www.se.sesc.com.br e você vê lá toda a programação detalhada, participa com a gente, você é muito bem-vindo.